Fala galera, beleza? Bora pra mais um vídeo, lembrando que nem indicação nem de compra nem de venda, apenas um bate-papo. Fazer esse vídeo aqui só pra parabenizar, até engasguei galera, parabenizar o meu amigo Carlos, que deve estar assistindo. Galera, eu vou falar pra você, o cara conseguiu e teve coragem de comprar a Mer 3 a 10 centavos. Olha o que fizeram com essa empresa e esses dias, poucos dias atrás, estava lá no 0,88. Se liga, se você porventura que está assistindo esse vídeo, comprou aqui, teve uma desvalorização de 89% do seu capital em 17 pregões, 17 dias. Você tá louco. Galera, parece que se o conselho fosse bom, não seria gratuito, mas esse tipo de empresa não coloque todo o seu capital. Tipo, vou fazer all-in porque vou ficar rico. É a mesma coisa da Mega Sena, ver a probabilidade de você ficar rico é ínfima. Então, o cara que colocou, meu, 8 mil virou 900 reais hoje, cara. Você tá louco. Não dá, não dá, não dá. Foge disso daqui. Ah, eu gosto de especular. Coloca 10% do seu capital no máximo, no máximo. Se der bom, beleza. Se não der bom, é um risco que você aceita, entende? Então, toma cuidado. Aqui nem tem o que falar, porque agora as ordens que os caras vão colocar vão ser ordens bizarras, tipo meio milhão, um milhão, dois milhões, e eles vão fazer trava pra todo lado. Como trava? O mesmo player compra a 9 centavos e vende a 10 centavos, mas só que ele coloca tipo 100 mil ações e ganha mil reais nessa brincadeira. E trava o ativo o dia todo. É mais ou menos isso que vai acontecer, entendeu? Então, você que tá me assistindo, fuja desse tipo de papel. Tente buscar papéis que você tenha mais tranquilidade e deixe o mínimo de capital possível pra trabalhar aqui. Pra você que ficou até agora, qual que é o fundo? O fundo é aqui na região do 0,33. Então, porventura, se acontecer um milagre e resolverem levar lá, estamos falando de 132% pra cima. Mas o risco é tão grande que não compensa. Olha o volume de hoje, 172 milhões, 46 mil negócios. Deus o livre. Tchau.